Jornal Maçoco, o jornal da sua escola. Sem água não há vida. E desta feita, a população obrigada a procurar a procura dela. Uma das fontenárias que nós verificamos no bairro de Mafarinha foi este o cenário. Tanta gente à procura da água, saindo de muito longe e outros de perto. Como a fontenária é tão lutada, ninguém conseguia tirar o máximo. Era necessário fazer um alto pedido. Trabalhar para receber. Vejamos pelas imagens as pessoas, algumas tristes, outras cansadas. Em todos os cantos verificávamos uma enchente. Observamos essas imagens. Veja quantos galões e ventilitros estavam. Na mesma altura, encontrávamos casas com objetos surros, sem lavagem, como prato, tampas, panela, não só, até as roupas que estavam deitadas naquele local. As vasilhas e as vacias encontravam mesmo seco. Não só, até o corpo humano, como os pés e também os próprios chinelos, bem sujos. Olha para esta imagem. E não apenas a cidade estava no corpo, até nos pratos. E também a falta de água impediu tantas roupas que queriam e deveriam ser lavadas. Mas, para finalizar, ou melhor entender mais o cenário, que até a falta de água deixou algumas pessoas tristes, e também algumas que quase choravam. E outras que até ficavam tristecidas. E até provocou briga. Vejamos. Era uma família que lutava pela água. Mas, veja até que ponto a população consumia água. Uma água que estava realmente suja. Que, na verdade, não serviria para o consumo. É assim que foi.